Say hey, hey, hey Hey, hey, hey Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar o meu domingo, vou fazer um vlog Se você curte esse tipo de vídeo, vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho da notificação e é isso Vamos pro vídeo? Tchau Tchau A mamãe tá fazendo feijão de corda E ela tá cortando as cebolinhas E colocou também coentro Hum, tava uma delícia, viu gente Esse feijão saiu muito bom Olha como tá lindo, colorido E o cheiro tava daquele jeito Como eu não sou besta nem nada, né gente Já vim aqui pra cozinha Espionar as comidas Aí eu tava olhando o arroz E ela foi fazer vinagrete Saiu bom, viu gente Muito bom Olha que vinagrete lindo Sem contar não gosto, né E essa carne assada Fiquem aí com água na boca, pessoal A carne tava bem suculenta Tava maravilhosa Aí agora eu coloquei aqui minha comida E vou almoçar E aí Mata